Acho melhor você se acostumar, essa daqui você não consegue levar Já fui, 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 já fui Se prepara porque acabou, viu? Acabou o negócio! Acabou, 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 acabou E acabou, acabou, acabou Que que é isso, rapaz Acabou, acabou Acabou Deixa eu acontecer E acabou, acabou, acabou Ricardo mora no solo Ricardo mora no solo Acho melhor você se acostumar Ricardo quer que eu cante mais lento? Pera aí que eu vou cantar agora, tá aí Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já fui, já fui, já fui, já fui, já fui, já fui Acabou, 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 acabou Já foi, bebê Tá se sentindo poderoso É o barãozinho, é o barãozinho Ele acha que vai comprar todo mundo Só que ele tá enganado O povo quer o liso Ninguém quer o barãozinho Ninguém quer o comprador Ninguém quer o comprador O povo quer o liso 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 Ninguém quer o barãozinho Ninguém quer o barãozinho Ninguém quer o comprador Ninguém quer o comprador Ninguém quer o comprador O povo quer o liso 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 Mas tá rolando comentário que os bestas tão difamando Metendo o pau no prefeito, mas ele tá trabalhando Tão ligado que o líder é que bota pressão E esse ano de novo vai ganhar a eleição Pode chorar bebê, que você vai perder Não tem o que fazer, já podia esquecer E vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço Lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço Vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço É muita lapada esse ano Prepara os coros, vovó Mas tá rolando comentário, os besta tão difamando, metendo o pau no prefeito, mas ele tá trabalhando Tão ligado que o líder é que bota pressão, e esse ano de novo vai ganhar a eleição Pode chorar bebê, que você vai perder, não tem o que fazer, já pode esquecer E vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço Vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço Vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço É muita lapada esse ano Prepara os coros, vovó Mas tá rolando comentário, que os besta tão difamando, metendo o pau no prefeito, mas ele tá trabalhando Tão ligado que o líder é que bota pressão, e esse ano de novo vai ganhar a eleição Pode chorar bebê, que você vai perder, não tem o que fazer, já pode esquecer E vai ser grande o esculacho, lapada no espinhaço, lapada no meio das pernas, lapada no meio do braço É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Puxa o fale, sanfoneiro Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar, eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo o seu, mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo, que vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo Eu já falei Preste atenção Não chore não Porque Esse ano vai ser dilapada Vai ser nós de novo Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu, é que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contra falando, e Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim e quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É, é nós de novo, é, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano, é nós de novo É forró até o azar É vilões de forró E o raqueiro carcará Ei, chega aí, viu? É nóis de novo É nóis de novo E a lapada vai ser grande Show! Tamo junto, negada! É o raqueiro carcará E vilões de forró O homem disparou É nóis trabalhando Os contra Falando e Deus abençoando Nunca foi sorte Sempre foi Deus E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado E vai ganhar de novo O homem disparou Disparou, disparou O homem disparou Disparou, disparou Ele é querido Atencioso E trouxe a liberdade Para o nosso povo O homem disparou Disparou, disparou O homem disparou Disparou, disparou Tem jeito não É ele mesmo Tá na cara todo dia Tem gente solando É pro lado dele Não tem jeito Pois é ele que o povo quer O trabalho continua E pode botar fé É garantido Tá na cara A mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança E não tem jeito Pois é ele que o povo quer O trabalho continua E pode botar fé E pararam E pararam Porque o homem apavora Esse mudou a história E pararam E pararam E pararam E pararam E tamo junto negada, e tamo junto negada É o vaqueiro carcará, e pra cantar comigo É Zaraújo, o cara do piseiro, o homem disparou Tamo junto meu vaqueiro carcará, de jeito não E disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem gente fulana, é pro lado dele E não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo, o homem é de confiança Não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar fé E parará papá, parará papá, parará papá Parará papá, parará papá É que o homem apavora, esse mudou a história E parará papá, parará papá, parará papá Parará papá, parará papá E tamo junto negada, e tamo junto negada Eita vaqueiro carcará, tamo junto meu vaqueiro Tem jeito não, e disparou, disparou Tamo junto César Araújo Deixa com nós É nós trabalhando, nos conta Falando e Deus abençoando Nunca foi só, sempre foi Deus Tchau Tchau Tchau